Oi povo de luz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo que está tudo bem. Meu nome é Adriana Santos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao canal. Gente, hoje é sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022. Eu vou estar filmando aí uma compra pra vocês, tá bom? Uma comprinha até aqui. São três compras, tá pessoal? Uma do atacadista, uma da distribuidora local e uma das partes de bomboniere, que é da atacadista de doces aqui de Osá. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda muito no crescimento e na divulgação do canal, tá bom? Vamos começar a mostrar aqui. Dá licencinha. Então vamos começar a mostrar aqui, ó. Aqui é de uma distribuidora, tá? A gente tá, gente, correndo atrás de vários fornecedores, que é o jeito pra ter bom preço. Então a gente conseguiu um bom preço nesse açúcar. A gente pediu uma, duas, três, quatro, cinco fardos de açúcar caravelas. A gente vende a R$4,99. Uma, duas, água de R$500. Não, Fernando. Não, Fernando. Então, pessoal, acho que eu parei aqui na água, né, de R$500, que a gente vende a R$2. Água de um litro e meio que a gente vende a R$4,50. Aqui, gente, a marca mais famosa, que mais vende é a Bonafonte, tá? Então eu sempre falo pra vocês optar com as marcas que tem mais saída na tua região. Gente, essa unha hoje acaba. Hoje eu vou lá da menina fazer mais tarde, cinco horas, e hoje eu vou arrumar essa unha. E também, junto com esse pedido, veio essa água sanitária aqui da IP, que a gente vende a R$3,99. Então são esses itens aqui, tá? Aqui tem as coisas da Bombonieri. E lá do Atacadista foi o quê? Esses seis pães da King, que a gente vende a R$6,99. Aqui são 30 steaks de frango, que a gente vende a R$2,50. Um pacotão desse aqui de alho, ó, que a gente vende a R$29,99 o quilo. Vamos ver quantos quilos tem aqui. Alho a gente vende muito, viu, gente? Aqui tem três quilos. Três quilos, quatro... Três quilos e quarenta e seis gramas. E veio essa caixona aqui de calabresa, só que eu já tirei um pacote daqui, ó. Porque eu tava sem nenhuma, e aí chegou uma moça pra comprar, e eu já tirei e coloquei lá no expositor. Mas é uma caixa, vem cinco pacotes aqui, vem no total de 20 quilos, tá? Veio também lá do Atacadista. E na compra do Atacadista também veio... Deixa eu pegar aqui. Essa caixa de molho de tomate quero, que a gente vende a R$2,50, ó. E essa caixa de molho de tomate. Lá, pra Bombonieri, lá na loja de doces, foi isso aqui, ó, tá? Vieram... É... Ioiô, tá? Veio seis desse aqui, duo, que eu venda R$3,99. E vieram... Vamos ver. Ah, acho que ele pegou tudo desse. Veio tudo desse. Veio doze desse, tá? Veio um pacote de pirulito pop, que eu venda R$50. Esse Ioiô aqui, gente, eu venda R$3,99. Eu não vendia, não. De vez em quando alguém procurava. Aí eu comecei a ver muito lá no vídeo do Felipe Campos. Eu vi sempre que ele tava postando vídeo em algum lugar assim, eu via lá. Então eu resolvi apostar em três unidadezinhas. Depois acabei vendendo bastante, me surpreendeu a venda e agora eu vendo sempre. Tem um pop aqui, pequeno, que eu vendo de R$50, um pirulito pop. E um chup-chup de doce de leite ali, ó. Que eu vendo a R$75. Aqui eu tenho esses fines aqui, que eu vendo a R$1,00. Ó, dentro tá dura. Esse chicletinho da Fini, que eu também vendo a R$1,00. Aí, mais fina aqui, que eu vendo a R$1,00. Essa da doce de leite, que eu vendo a R$1,00 também. Dois desse aqui, que eu vendo a R$1,00. Tem outro ali dentro. E aqui tem essa mentos aqui, que eu vendo a dois, tá? Esse mentos pequeno aqui, ó. Eu vendo a R$2,00. É aquele pequeno, tá? Aqui tem mais fina, que eu vendo a R$1,00. Trident de menta e Trident de morango, que eu vendo a R$2,00. E uma caixa de paçoca, que eu vendo a R$0,50. Chiclete Blong, chiclete, ó. Chiclete Blong é de hortelã, língua azul, plutonita. Que eu vendo tudo a R$25,00. Tanto a plutonita quanto o Blong. Mais Fini, que eu vendo a R$1,00. Mais plutonitas. Chiclete e tatuagem, que eu vendo a R$0,15 cada um. Umas, é duas. Olha lá, tem outras ali dentro. Mais uma plutonita. E esse aqui, que é da Doce Liga, que eu vendo a R$1,00 também. Aqui tem doce pé de moça, que eu vendo a R$1,50. Molecão, que eu vendo a R$1,50 também. Vem 20 unidades em cada pote. No vídeo anterior, eu falei pra vocês sobre ter potinhos pra colocar bala. São esses aqui, tá? De doce. Aqui, bala de iogurte e azedinha. São dois pacotes. E bala de melancia e azedinha também. Um pacote. Tá? Ai, peraí. Um pacote. Aqui tem mais Fini. Beijos, que eu vendo a R$1,00. Mint, que eu vendo a R$1,00 também. Lucita, que eu vendo a R$0,50. Mais Mint. 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 Isso aqui, gente, é uma balinha que derrete na boca, tá? Mais Mint. Mais Mint. Vendo tudo a R$1,00. Mais uma bala de melancia. Então, são duas. Vendo a R$0,10. Aqui tem mais Plutonita. Esse aqui é a Brasco Congelante, que eu vendo a R$25,00. Mais Fini, que eu vendo de R$1,00. Mais Fini. Aqui mais Plutonita, as Babas de Bruxa. Aqui tem mais um chicletinho desse da Fini, que eu vendo a R$1,00 também. E aqui tem mais Plutonita. Esse chicletinho que eu vendo de R$0,10. Dois pacotes. E bala de uva, um pacote. Aqui é a última sacola. Mais bala de uva. São dois pacotes. Dois desse de morango, ó. Tem outro ali dentro. E aqui um amendoim desse aqui, que eu vendo a R$1,00 cada. Tá? Vem R$60,00 lá dentro. É isso aqui, da Bombonieri, só hoje, tá? Que é o que tá precisando mesmo. Aí ele não trouxe bala de goma. Ou não tinha, ou não deu o dinheiro. Um dos dois. Tá? Eu vou guardar agora, ó. A nocita de morango só tem o três ali. Esse danoimol também ele não trouxe. Trouxe as Plutonitas, que tá bem vazia. Tá? Trouxe Blong, ó. Que não tem aqui alguns, né? E trouxe a Paçoca. Que até eu copiei a caixinha da Paçoca com o Bombom. Trouxe esse chiclete aqui, que não tem, né? Esse aqui, ó. Só tem azul. Tá bom? A calabresa eu vou colocar aqui. Ela tá bem ali atrás, ó. Eu abri pra... Deixa eu ir ali. Eu abri pra vender pra moça e coloquei ali atrás. Eu coloquei aqui porque eu atendi ela rapidinho, ó. Ela pegou bastante verdura, né? Pegou pepino. Ela pegou pepino, né? Que é novidade que eu não vendi ainda. Ui! Eu não vendia pepino e... Pimentão ficou um bom tempo sem porque ele murcha, né? Mas aí eu trouxe ontem, então ela pegou bastante coisinha. Tá bem bonita a feirinha. Tá, ó. Salgadinho está completinho. Só a batata ali que tá faltando, mas não tinha lá. Ó, o resto tá tudo completinho, tá, gente? Os finos tá pouco, né? O chup-chup eu tô só com um aqui perdido. É isso, ó. Eu vou guardar as coisas, tá bom, gente?